Então a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade, ou deve ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal? Antes de mais nada, repito, tem pelo menos dez perguntas no mesmo sentido. De telespectador. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos, queremos estar traduzindo o pensamento do codificador, não devemos controlar as ocorrências da natalidade, enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza. Diante da vida de hoje, a pergunta de sua excelência, o deputado doutor Freitas Nobre, é uma pergunta muito válida, porquanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado na assistência à família, em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade. precisamos solucionar muitas questões de assistência, de instrução, de manutenção, de orientação no lar e no grupo social, e portanto o casal tem direito, perante as leis divinas, a considerar as suas possibilidades. e muito melhor considerar essas possibilidades, do que entrarmos pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas, claramente deploráveis no corpo espiritual da criatura. Sua excelência, o nosso deputado doutor Freitas Nobre, se refere à Aureola dos Santos, que, sem dúvida, é constituída por emanações sublimes do estado de elevação em que o espírito dos heróis santificados do cristianismo se encontram. Mas, em contraposição, temos as criaturas que, no mundo espiritual inferior, se encontram num campo de sombras, às vezes, quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga, que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de seis abortos, vimos-la no mundo espiritual. E ela estava em condições muito lamentáveis. E se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico, em companhia de amigos espirituais, então, perguntei pelo caso dela, e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois, de 1942, ela reencarnava. E, ultimamente, encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E, com grande surpresa, mas com grande motivo para a meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que, para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele, então, me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E, ouvindo também um amigo médico a quem eu perguntei sobre o assunto, ele, então, me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum. E amigos espirituais, então, nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio. Além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas, naturalmente, subordinando isso ao nosso critério de administração da família. Obrigado. Obrigado.